Queridos amigos e irmãos, estamos falando da igreja e no programa de hoje falamos da missão da igreja. O evangelista São João sublima fortemente o paradoxo fundamental da fé cristã. Por um lado, afirma que ninguém jamais viu a Deus. De modo nenhum podem as nossas imagens, as nossas palavras, definir ou calcular a realidade infinita do Deus Altíssimo. Permanece o Deus sempre maior. Por outro lado, ele diz que realmente a palavra se fez carne. O Filho Unigênito que está voltado para o seio do Pai revelou o Deus que ninguém jamais viu. Jesus Cristo vem a nós cheio de graça e de verdade que nos são dadas por meio dEle. De fato, da sua plenitude é que todos nós recebemos graça sobre graça. E assim, no prólogo do evangelho de João, nós contemplamos a palavra. Desde o seu estar junto de Deus, passando pelo fazer-se carne, até ao regresso ao seio do Pai. Levando consigo a nossa própria humanidade que assumiu para sempre. Neste sair do Pai e voltar ao Pai, ele se apresenta a nós como o narrador de Deus, aquele que nos fala de Deus. De fato, o Filho, assim como diz Santo Irineu de Leão, é aquele que nos revela o Pai. Jesus de Nazaré é, por assim dizer, aquele que nos explica a essência de Deus. Aquele Deus que ninguém jamais viu. Ele, de São Paulo, é a imagem do Deus invisível. Cumpre-se aqui a profecia de Isaías, relativa à eficácia da palavra do Senhor. Como diz Isaías, assim como a chuva e a neve descem do céu para regar e fazer germinar a terra, assim também a palavra de Deus não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter executado a minha vontade e cumprida a sua missão. Agora, Jesus Cristo é esta palavra definitiva e eficaz que saiu do Pai e que voltou a Ele realizando perfeitamente no mundo a sua vontade, por isso produzindo toda a vontade do Pai. A palavra de Deus comunicou-nos a vida divina que transfigura a face da terra, fazendo novas todas as coisas. A sua palavra envolve-nos não só como destinatários da revelação divina, mas também como seus arautos. Ele, o enviado do Pai, para cumprir a sua vontade, atrai-nos a si e envolve-nos na sua vida e na sua missão. Assim, o Espírito do ressuscitado habilita a nossa vida para o anúncio eficaz da palavra em todo o mundo. E esta é a experiência da primeira comunidade cristã, que via difundir-se a palavra por meio da pregação e do testemunho. Lembramos aqui particularmente a vida do apóstolo Paulo, um homem arrebatado completamente pelo Senhor. Diz ele, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E pela sua missão, ai de mim, se não evangelizar, siente de que em Cristo se revela realmente a salvação de todas as nações, a libertação da escravidão do pecado, para entrar na liberdade dos filhos de Deus. Com efeito, o que a igreja anuncia ao mundo é a palavra da esperança. O homem precisa da grande esperança para poder viver o seu próprio presente. A grande esperança que é aquele Deus que possui um rosto humano e que nos amou até o fim. Por isso, na sua essência, a igreja é missionária. Não podemos guardar para nós as palavras de vida eterna que recebemos no encontro com Jesus Cristo. São para todos, para cada homem, cada pessoa do nosso tempo, quer saiba, quer não saiba, tem necessidade deste anúncio. Oxalá, o Senhor suscite entre os homens, como nos tempos do profeta Amós, nova fome e nova sede das palavras do Senhor. E a nós cabe a responsabilidade de transmitir aquilo que por nossa vez tínhamos por graça recebido. Por isso, é urgente revigorar na igreja a consciência missionária presente no povo de Deus desde sua origem. Os primeiros cristãos consideraram o seu anúncio missionário como uma necessidade derivada da própria natureza da fé. O Deus em quem acreditavam era o Deus de todos. O Deus único e verdadeiro, que se manifestara na história de Israel e por fim no seu Filho, oferecendo assim a resposta que todos os homens, no seu íntimo, aguardam. As primeiras comunidades cristãs sentiram que a sua fé não pertencia a um costume cultural particular que diverge do povo para o povo, mas ao âmbito da verdade, que diz respeito igualmente a todos os homens. também aqui, São Paulo nos ilustra com a sua vida o sentido da missão cristã e a sua originária universalidade. Vamos pensar naquele episódio lá no Areópago de Atenas, narrado pelos Atos dos Apóstolos. São Paulo entra em diálogo com homens de culturas diversas na certeza de que o mistério de Deus, o Deus conhecido, o Deus desconhecido, do qual todo homem tem certa percepção, embora confusa, este Deus revelou-se realmente na história. O que venerais sem conhecer, diz São Paulo, é que eu vos anuncio. De fato, a novidade do anúncio cristão é a possibilidade de dizer a todos os povos, ele mostrou-se, ele é em pessoa, e agora está aberto o caminho para ele. A novidade do anúncio cristão não consiste num pensamento, mas num fato. Ele revelou-se. Por conseguinte, a missão da igreja não pode ser considerada como uma realidade facultativa ou suplementar da vida eclesial. Não. Trata-se de deixar que o Espírito Santo nos assimile a Cristo, participando assim na sua própria missão. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a voz de Jesus ressuscitado no primeiro dia da semana, de modo a comunicar a palavra e comunicar esta palavra com a vida inteira. É a própria palavra que nos impele para os irmãos. É a palavra que ilumina, a palavra que purifica, que converte. Nós somos apenas servidores desta palavra. por isso é necessário descobrir cada vez mais a urgência e a beleza de anunciar a palavra para a vinda do reino de Deus que o próprio Cristo pregou. Neste sentido, renovamos a consciência tão familiar aos padres da igreja de que o anúncio da palavra tem como conteúdo o reino de Deus, sendo este a própria pessoa de Jesus. O Senhor oferece a salvação aos homens de cada época. Todos nos damos conta de quão necessário é que a luz de Cristo ilumine cada âmbito da humanidade, a família, a escola, a cultura, o trabalho, o tempo livre e outros setores da vida social. por isso não se trata de anunciar uma palavra anestesiante, mas que chama a conversão, que torna acessível o encontro com Ele através do qual floresce uma humanidade nova. Uma vez que todo o povo de Deus é um povo enviado, devemos afirmar que a missão de anunciar a palavra de Deus é dever de todos os discípulos de Jesus Cristo em consequência do seu batismo. Nenhuma pessoa que crie em Cristo pode sentir-se alheia a esta responsabilidade que deriva do fato de ela pertencer sacramentalmente ao corpo de Cristo. Esta consciência deve ser despertada em cada família, paróquia, comunidade, em cada movimento eclesial, em cada grupo. Portanto, toda a igreja enquanto mistério de comunhão é missionária e cada um no seu próprio estado de vida é chamado a dar uma contribuição incisiva para o anúncio do Evangelho. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.